Bom, mês de abril e é o mês da Páscoa também, porém começam-se as promoções de chocolate, ovos de Páscoa, enfim, é o que chama a atenção da população. Porém, o Procon tem uma orientação quanto a esse assunto. A gente vai conversar com o Ian Gabriel, que é gerente aqui do Procon no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Ian, é uma época que as pessoas buscam comprar ovos, chocolate, enfim, mas há uma orientação quanto a essa questão. Bom dia, Mário. Justamente, nessa época de Páscoa, as empresas fazem aquelas promoções sem estar devidamente informado ao consumidor. Às vezes você chega na promoção, ah, ovo por tal valor bem grande, mas quando você vai ver, ah, a vista ou a prazo. Sempre é bom verificar todos esses preços, né? Faça a cotação de preços antes, o Procon orienta. Tem um aplicativo muito bacana, que é o menor preço do Brasil, você consegue baixar e ver cada mercado da sua região, os valores de cada ovo de Páscoa. O que o Procon orienta nesse caso, o que eu quero dizer com isso? Para você fazer essa pesquisa de preços e não pagar no ovo de Páscoa aqueles valores exorbitantes. E qualquer coisa, estamos aqui no, tudo aqui de Rolim de Moura para qualquer orientação. O consumidor pode pedir sim nota fiscal do empresário, o empresário deve passar nota fiscal para o consumidor, nesses casos. Quanto às compras pela internet também, né, há essa preocupação por quê? Há várias promoções pela internet, então o consumidor também tem que ficar atento quanto a isso. É, lembrando também que aquele questão, ah, quer saber o valor para esse inbox, é errado também. A informação tem que estar bem ostensiva para o consumidor. Tem muita gente que vende pela internet, sabe que na região também pelo Instagram, WhatsApp. Então os empresários têm que colocar esses valores já informados na hora que for fazer essa publicidade. Lembrando também que compras pela internet, o consumidor tem aquele prazo de sete dias, né, que chegando o ovo de páscoa na sua casa, se você não gostou do tamanho ou da cor, você pode pedir para trocar no prazo de sete dias, tá?